Estudar constantemente faz com que a sua mente nunca se limite, faz com que a sua mente esteja sempre preparada para aprender cada vez mais. Procura aprender o máximo possível, procura entender o porquê que hoje você está passando por esta dificuldade e aparentemente não tem fim. Procura entender que o fim da dificuldade acontece quando você realmente compreendeu, entendeu o que estás a fazer no plano carnal.